Vai começar as quartas de final da Liga dos Campeões e o duelo será contra o Bayern de Munique. Já Pitbull que tinha sofrido uma lesão, tá de volta e 100%. Então salve, salve rapaziada! Geração Gamer chegando com mais um vídeo do Pitbull enraivado muito próximos dos 100 episódios. Será que a gente vai conquistar a Copa do Mundo? O último título que nos falta, a Copa de 2030 já tá batendo na porta, faltam menos de um ano. E aqui na série isso aí passa rapidão, né cara? Mas agora é foco na missão, tentar ganhar mais uma Champions, a terceira pro Pit. E se tu tá curtindo a série, já sabe, vou adorando o like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e no 3 meus outros canais. E vire membro agora mesmo pra ter acesso antecipado aos novos episódios do Pitbull. Pitbull já domina, já tenta trazer jogada. Boa ali na direita, Lucas Vazquez pro Vini no rebote e o Bayern se safa. Mas tem mais uma bola com a gente, tem mais uma do Pitbull. Bate no canto. Mas a gente pegou de lado, né? Não saiu tão forte. Outra jogada. Aí o time trabalha, Pit passa. Deixou, boa. Isso, não saiu não, cara. E nem tinha impedimento. Vai Pitbull, vai Pitbull, bate pro gol. Ela explode no zagueiro e até pra fora. Mas temos escanteio. Vamos lá Pitbull. Chama de tabela, vai meu garoto. Finta, finta. E falta nele. Último episódio a gente meteu um golaço de falta. Olha que corno esse Bellingham. Ele bateu, não deixou a gente bater. E não deu em nada o lance. 0x0. Início do segundo tempo, o Bayern de Munique metendo pressão. E tem tabelinha ali, ó. Chegada do camisa 7. É o Ginabri. Bateu lá no cantinho, 1x0. Aí Pitbull. Vamos, vamos, meu garoto. Passagem, bola pra tu. Dominou. Pênalti, pênalti. Dois. Pode escolher dois. Um, o primeiro ou o segundo, cara. Ele tá dando falta de ataque. Ah, é revoltante, velho. Olha só. Olha só, cara. Como que foi falta? Nossa, o cara que fez o pênalti no Pitbull, velho. Pitbull vai à loucura com esse juiz. Chama de tabela o Tapavini Camavinga. Ah, não flui, hein. Deu ruim pra nós. Contra-ataque aí do time do Bayern. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Bayern vem de novo pro ataque. E lá no gol do Real Madrid tá o Santos. Ex-Atlético Paranaense e ex-Flamengo. Outra jogada. Tabelou. Pit passou. Tava impedido. Ainda bem que não tocaram. Agora, agora, agora. Na braba, mete de cabeça. Tava difícil, mano. Segue uma zero pro Bayern. A temporada tá indo pro saco se a gente não ganhar essa Champions. Mas tem jogada, tem pitzeiro acompanhando. Só manda pra área. Isso, garoto. Vai pra dentro deles. Pitbull enraivado. É gol do Real Madrid. Gol de pit. E vai, mano. Empate aí aos 41. Torcida cantando o hino, tocando. Pitzeira da massa. O cara aparece, mano. Aí é o faro de gol. Já bate de primeira a 100 chances pro goleiro do Bayern. E tá aí o primeiro confronto de todo mundo nas quartas de final. Barcelona, 1x0. Fora de casa, hein. E o Liverpool atropelou o Nordsland. Tem CSKA e Rennes. Muitas zebras, né. Muitas zebras mesmo. Santiago Bernabéu, talô, tadaço. A gente precisa vencer esse jogo. Foi um empate aí na primeira partida. Então, mano. É pitbull enraivado pra cima deles. Bora no esquema. Bayern de Munique é um doce, se não o adversário mais difícil até agora. Aí já tem bola de cabeça. Lucas Vazquez abre o jogo. O pit fez ali o pivô, né. Corremos pra área. Vai ter cruzamento péssimo. Camisa 31. Bola ainda com o Bayern. Pitbull apertando a saída de bola dos caras. Tem bola, tem pitzeira. Tem uma aproximação lá na canhota. Esticou na moral. Apareceu, pediu. Voltou com o artilheiro. Pitbull. Goleiro com os pés. Defende. E o rebote poderia ter alguém aí do nosso time pra empurrar pra rede. Falta perigosa pro Bayern. Batida direta. O Santos vai em dois tempos. Já manda essa pro pit. Pode ser um bom contra-ataque agora, hein, mano. Pegar essa defesa do Bayern desprevenida. É nossa ainda. Pitzeira. Tá pedindo. Dominou. Pode até bater. Cara. Mano, eu jurava que o Rodrigo tava ali. Pit. Vamos lá. Solta essa bola. Aí, moleque. Vem Lucas Vazquez. Vem pitzeira. Devolveu pra ele lá na frente. Boa bola do pit. Pode ter cruzamento. Ela vem no alto. O pit não alcança. Mas sobra ainda com. Não sobra, não. O Bellingham não chegou na bola. Arrumaram uma falta perigosa. Cruzamento. Tentativa de um voleio. A jogada do Bayern pegando a defesa do Real toda fora de posição. Tem um tapa ali. Vai bater direto. Tá dentro. O Bayern vai nos eliminando. É o drama, né, cara? Champions League é essa parada, mano. Não tem dessa. Você acha que tá comandando a partida. O time vai lá e mete um a zero. Terminando o primeiro tempo. Defesa do Bayern afastando o perigo. A gente tentando mais um ataque aí. Quem sabe o gol do empate ainda no primeiro tempo. Vai, Pit. Escorou. Tomou uma pancada. Se levanta, Pit. Ah, o juiz nem dá falta, né, mano? Mas doido é isso. Ele não tá marcando. Bora, Real Madrid. Trabalha essa jogada. Pitzeira já pede. Já escora de letra. Que bola bonita do Pit, hein? Pode dar samba agora. Ou um funk. Ou um pancadão. Vai que vai, irmão. Vamos lá. Pitzeira. Pediu. Vai. Ah, mano. Passou, cara. Vamos, Pit. Escora. Fez o pibô. Já tem passe errado pro Modric. Real Madrid vai se complicando. O tempo vai passando. Já estamos aí na metade do segundo tempo. Estamos sendo eliminados. Bayern tem bola perigosa. Rafael Guerreiro experimenta. Nesse momento, eles só vão segurando lá no ataque. Aí o Choupo Moting. Tentou passar do Camavinga. Deu ruim pra ele. Vai dar é bom pra gente nesse contra-ataque. Ah, meu pai sagrado. Olha o que ele fez. O Rüdiger tá no ataque e me faz isso. Temos a chance agora, moleque. Inversão de jogada pro Rodrigo. Vai dominando. O Rüdiger tá chegando. O Pit tá escorando. Pedindo essa. Mano, passei errado de novo, mano. Rüdiger tenta. Bola não passa ali. Tá com o Bayern. Minutos vão passando. O drama vai aumentando. Pitbull não se conforma com a apatia do time ali. Tentar mais um gol. Tentar o gol do empate. Thomas Müller. Tabelou. Pit vem. Ajuda. Modric também se esforça. Vamos pressionar. Boa piada. Deu falta. Ele deu falta do Pitbull. Rafael Guerreiro bateu. Ele voltou com o Chouamene. Pit zera. Isso, Pit. Ah, mas cara, a gente se esforça. Mas o time não ajuda. Não sobra pra ninguém do nosso elenco. Inacreditável. Toda segunda bola nesse jogo inteiro foi pro Bayern. Vamos lá no contra-ataque agora, hein, pai. Já mete bola. Vai, Rüdiger. O Rüdiger ameaça e para. Ai, não vai ter como, cara. Vamos ser eliminados. Estamos sendo eliminados. Pode ser mais, ó. O time já tá no abafo, cara. Já tá bicando pra tudo quanto é lado. Aí a gente precisando resolver. Ele volta lá no goleiro. Ei, meu Deus. Vamos, Pit. Escora, cara. Agora, agora, agora. Na braba, na braba. Bota pra correr. Vai, Pitbull. Vai, Pitbull. Vai, Pitbull. Travado pelo Pamecano. Caraca, mano. Na hora do chute, velho. Tem mais uma chance. Vem cruzamento do Rodrigo. Rüdiger. O Elanga. O Elanga, cara. Entrou na minha frente e deu esse chute horroroso. Tem bola. Chegando tem mais uma pro Real. Vamos lá, Pitzeira. Capricha, garoto. Tocou pro Modric pra fazer. Perdeu, Modric. Olha o rebote. Tá marcando falta do Rüdiger. O Rüdiger foi pro ataque e ele só fez cagada, velho. Ele só fez cagada. Cara, o Modric perdeu essa chance. Eu não acredito. Tem mais uma. Modric, Pitzeira, Pitzeira, Pitzeira. Gol do Real Madrid. É dele. Do Real Madrid. É do Real, Clebão. Pitbull enraivado. No apagar das luzes. Sai da errada do Bayern de Munique. A gente recupera. O Rüdiger dessa vez jogou certo. O Modric dele pro Pit. Do Pit. Pra rede. A gente tava sendo eliminado. Mas agora temos uma sobrevida. E por enquanto a partida tá indo pra prorrogação. O Bayern vai ter mais uma chance. Vamos voltar pra ajudar a rapaziada aqui, ó. Geral, geral. Geral ajudando. Acaba o jogo. Prorrogação, senhoras e senhores. É o drama, hein? É o drama. Prorrogação, Pitbull tá bem fisicamente. Não tá 100%. Tá na metade. Mas o cara é monstro, né? O cara é diferenciado. Bola pra ele. Gol do Real Madrid. Gol de Pitbull. Vai. Vai, Clebão. Do Real Madrid. Ele é monstro. Olha aí. Na saída de bola da prorrogação. A gente pediu no tempo exato. Já bateu de primeira tendo a consciência que o chute dele é diferenciado. É uma traulitada no cantinho. Vira, vira, virou. Pitbull pro Real Madrid. Só que aí tem jogada do Bayern de Munique. Olha o Rudiger. Desarmou, voltou com eles de olho nesse... Vai ter cruzamento. Fecha aí, fecha. Fecha nada, cara. O Bayern de Munique empata o jogo de novo. Emoções na Champions League. Por enquanto, disputa de pênaltis 2x2. Vamos que vamos. Pitzeira da massa. Tem que ganhar essa, moleque. Vamos lá, Pit. Tenta por baixo. Tenta no bote. Vai, zagueirinho. Dá uma entregada de paçoca pra gente. Tem mais um lançamento. Esse é pra ninguém. O Elanga nem vai na bola. Vamos de latera, hein. Só manda essa. Pitzeira. Vai pra cima dos caras. Já fez a finta. Parou na falta ali. Não dada pelo juiz. Tem mais uma. Vai pra cima deles, Pit. Chama, chama. Só vem, Pit. Só vem. Olha aí, meu garoto. Tocou pra fazer. Girou. Bateu. Guardou. Gol do Real Madrid. É do Parrissa. Camisa 14. Assistência do Pitbull. Do Real Madrid. Aí, mano. A jogada, ó. Pitzeira. Meteu os dois do Real. Agora deu assistência. A gente volta na frente. Que jogo é esse, senhoras e senhores? Aí tem inversão. Tem o Real dominando. Tem na braba. Tem na braba. Bota pra correr. Vamos fuzilar. Vamos matar. Vamos sacrificar o Bayern. Não. Não deu, cara. Cortezinho ali. Foi esperto o zagueiro. E olha o Bayern no contra-ataque. Lançamento. Vai pintar o gol. Dominou. Chegou o zagueiro rifando. Luka Modric. Pitzeira tá ali. Ah, ô Modric. Ô Modric. Tem mais Bayern. Tem bola pelo alto. Espalma o nosso goleiro. Salvou o que seria o do empate, hein? Que drama. Que reta final de jogo. Cruzamento ali venenoso. O zagueirão foi pro ataque. Capitão ainda do Bayern. Botou pra trabalhar o nosso goleiro. Vamos Pitzeira. Já escorou ali pro Elanga. O Pit passou. Recebeu. Dá pra bater cruzado. Preparou. Rolou pra trás. É no pique. Bola cruzada. Sobrou. Que domínio. Olhou pro gol. Solto. Foguete. Travado pelo zagueirão. O Bayern tenta. Tira mal. É bola que sobra pro Real. Vamos lá Pitzeira. Vai pra cima deles. Minutos finais. Vamos meu garoto. Vamos meu garoto. Limpa Pitbull. Pitbull. Pitbull irraivado. É gol do Real Madrid. Pitbull. É nesse clima, Clebão. Olha o Pitzeira aí, irmão. Vai pra cima. Ó. Executa. Executa o Bayern. Não tem sobrevida nessa Champions. Um Real vai pra cima em finais. Graças a Pitbull. Cara, que partida a gente fez, moleque. Que partida fizemos, rapaziada. E dá um confere. E olha só, o CSKA Moscou eliminou o Rennes na prorrogação. O Liverpool passou fácil 4 a 0. O Bayern quase, ou o Barcelona quase tomou a virada assim como foi na Copa do Rei, né? Mas conseguiram avançar. E nas semifinais, nossa, mano. Tem Real Madrid e Barcelona em semifinais de Champions. CSKA Moscou da Rússia versus Liverpool. Será que a gente elimina o maior rival e pega o nosso ex-time em mais uma final de Liga dos Campeões? Estamos aí com 92 pontos disparados na La Liga. Tá acabando o campeonato. E o Pitzeira, ó. 48 gols. A gente ainda tá na busca de ter uma média acima de 1 por partida, né? Simulando os vários jogos da La Liga até ele adquirir a habilidade de segundo atacante. E até agora ainda não temos. Faltam 7 dias pra gente conseguir uma nova posição. E antes disso, a gente já tem o primeiro jogo contra o Barcelona. Nessas semifinais de Champions. Vai ser incrível. Vamos deixar essa parada aí pro próximo episódio. E ainda estamos na decisão da Copa do Rei. Tá de boa. Vamos ganhar todos os títulos aí com o Real. Vamos tentar fazer história nesse time. Se a gente conseguir evoluir o segundo atacante e subir o nosso overall. Porque em 91, provavelmente a gente nem vai ser eleito o melhor do mundo o ano que vem. Vamos ver o que acontece. Tamo junto. Temos que conquistar essa Champions pra isso. Curtam os dois vídeos da tela. Continuem assistindo os canais de geração gamer. Deixa o like se ainda não deu. Vire membro agora e tenha acesso ao novo episódio agora mesmo. De forma antecipada. Valeu rapaziada.